As mesinhas já estão aqui para receber os fregueses. Tem pão de queijo quentinho, suco da fruta e a garapa gostosa de sempre. O primeiro dia de funcionamento teve também abraço dos amigos da praça. Quando eu cheguei aqui, minhas amigas falam assim, Rony, tem uma surpresa para te contar. Reabriu a lanchonete, que eu olhei da janela e falei, não acredito, eu vou lá. Foram mais de quatro anos de espera para finalmente poder reabrir as portas. É um dia especial, de alegria, graças a Deus, por ter recebido aqui. Agora nós vamos continuar o que era. Comerciante pioneiro, seu Joaquim chegou na Praça Cívica em 1956, disposto a tirar daqui o sustento da família. Tá vendo essa árvore grandona? Foi ele quem plantou. Meu pai foi o primeiro ambulante a chegar numa praça e fazer aquele ponto ficar ali. Foi retirado à força em 2015, mas não arrancaram a raiz. O senhor nunca perdeu a esperança? Não, porque perderam tem o que sair de perder, porque eu estou aqui há mais de 50 anos. Ele ficava sempre sentado ali, contemplando o quiosque fechado. Várias pessoas me passavam, mandaram foto para mim e falaram, ó, viu seu pai lá sentado na praça. Você não vai fazer nada para mudar essa realidade? Eu falei, não, estou lutando, estou ligando nos órgãos, na prefeitura, na CEINF, na DETEC, no IFAM. Depois de muita insistência, em janeiro do ano passado, a prefeitura entregou o ponto de volta para ele. Mas o projeto decepcionou. A gente mostrou. Lembra da porta que fizeram? Era difícil entrar na lanchonete. Bom, foi preciso fazer algumas adaptações. Tinha dois banheiros aqui, por exemplo, eles não viram necessidade, mantiveram só um. Aquela portinha que ficava aqui na lateral, que também não servia para nada, foi isolada. E agora sim, eles têm uma porta no tamanho normal. O senhor Joaquim quis trocar também o telhado, porque acumulava água. Mas o IFAM não gostou nada dessa adequação, porque isso aqui é considerado uma área de tombamento histórico. Eles pediram que retornasse ao original. E aí, nisso, foi mais um ano e dois meses. Só agora foi liberado. Está aqui, ó, alvará na mão. Aos 95 anos, ele viveu para ver isso. Eu tinha receio que ele pudesse ir e não poder ter essa alegria de estar aqui hoje com a gente. A ideia agora é atrair os clientes de novo, porque o movimento na praça anda bem decadente. A gente vai fazer um cardápio em português, em braile, em língua estrangeira, porque como tem muito turista estrangeiro aqui, então a gente vai trazer essas pessoas para virem aqui. Vamos colocar alimento regional. Vai ter um empadão. Bom comerciante que é, o seu Joaquim faz um convite para os vizinhos do Palácio das Esmeraldas. Peço que o governador e a primeira-dama ia tomar um cardápio aqui. É uma honra não receber daqui e dar um cardápio de cana. Afinal de contas, vocês são vizinhos de novo agora? É, são vizinhos. Porque aqui já era visitar pelo governador. Eu estava lá mesmo, eu estava para cá, eu estava a cardápio de cana. Obrigado. 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 Obrigado.